Meu nome é Mayawari, eu sou professor aqui na comunidade, eu sou da Itinameinaco, tem 33 povos diferentes do estado de Mato Grosso, é uma diversidade muito grande, onde a gente fala das culturas indígenas, das comunidades, do povo, o que a gente está mantendo, o que a gente está deixando, pela essa evolução da cultura de fora, está muito forte, se a gente não preparar, se a gente não ensinar as nossas comunidades, sempre a gente vai perdendo, então isso me fortalece muito como um povo originário, eu não uso indígena, porque indígena é palavra criada para nós, é como se fosse um apelido para nós. Tem muitos pesquisadores que fazem, antropólogos, sociólogos, edinólogos, muitos especialistas, cientistas, eles vêm fazendo uma pesquisa aqui nas comunidades indígenas, onde sempre nós indígenas estamos fazendo análise crítica no texto publicado por eles, fazem uma pesquisa, depois eles não conseguem transcrever. Agora, com o olhar dos indígenas, está sendo mais claro sobre a nossa tradição. Então, nesse lado, nesse ponto de vista que eu estou, quero somar, quero multiplicar esse conhecimento, patrimônio do nosso país, seja cultural, seja natureza, patrimônio natureza, ambiental, cultura, principalmente, cultura que eu falo, existe vários, línguas, danças, crenças, Então, nós temos muitos esses pontos de vista de a gente registrar, porque nós somos muito discriminados pelos não índios, a gente sofre com muita discriminação, preconceito, os não índios falam que nós não temos capacidade de operar o sistema de fora, mas, na verdade, não. É uma educação que a gente trabalha, principalmente eu, sempre trabalhei com meus alunos, sobre valorização e fortalecimento da cultura, principalmente a língua nossa, que é tronco linguístico caruaque. Não podemos deixar a nossa língua, e também as nossas danças, a gente não pode nem deixar as culturas. Eu sou muito participativo das festas culturais, porque eu cresci aqui, aprendi através dos meus pais, meus tios. Então, assim, quando eu estou na cidade, estou aprendendo outros conhecimentos de fora. Isso quer dizer que, quando eu retorno da cidade, eu uso esse vestimento, esses enfeites que eu estou usando, participo, porque isso me fortalece muito como povo originário, nativo. Então, isso é bom para mim, fortalecer a tradição nossa, falar para a comunidade. Poucos anos, o povo meinaco ainda fazia o trabalho verbalmente, na oralidade. E hoje, já com a nova atualidade, a gente já está registrando as histórias dos anciões, para que sirva sempre, para não acabar depois, porque os anciões estão nos deixando muito. Estão deixando muito. Nós estamos muito preocupados pela essa mudança. Está bem forte a consequência dos não índios. Então, assim, estamos nos organizando aqui, aqui na aldeia Otauana. Espíritos são vários. Tem vários espíritos. Tem espírito da natureza, tem espírito da própria pessoa mesmo. Por exemplo, a pessoa, se é pajé, ele tem muitos espíritos. Então, por isso que ele consegue curar as doenças de outras pessoas. Quando a pessoa importante falece, quando morre, ele vai para o céu, para nós. Mas, mesmo assim, ele vai continuar vivendo com a família. Vai vendo o sonho, principalmente o pajé. Sempre vai ver se está presente com a família. E, nesse momento, é uma celebração de uma homenagem, de cerimônia, de uma pessoa morta, que é uma liderança. Então, o ritual, essa festa Aquarupi, é uma homenagem de uma pessoa, liderança, que faleceu ano passado. É uma liderança, é uma senhora que liderava a comunidade Meinaco, principalmente as mulheres. Então, nesse momento, o espírito, a alma dessa pessoa, que está sendo homenageada, está conosco. Feliz, está participando, acompanhando as festas. E, quando vai finalizar a festa, ela vai para o céu, voltar onde ela vive. Então, assim, para nós, o ritual é muito sagrado. Essa festa Caio Mãe, existe várias regras. Nós não podemos desrespeitar as normas de sequência da cultura, da festa Aquarupi, Caio Mãe. Então, esse é um ritual que é muito importante para os povos do Alto Xingu. Essa festa não acontece em cada ano, dependendo da pessoa que é importante, se faleceu, aí que a comunidade, a família decide para homenagear o morro dele. Durar um ano, a preparação, durante esse ano, vai ter várias regras de sequência. As danças, a preparação, a pescaria. Então, essa é uma festa Caio Mãe, é um tempo muito longo. É uma história também longa. Como estamos, nesse momento, neste momento, estejando, está faltando uma semana, o dia não pode nem ficar sem dança. Amanhã vai ter outras turmas também. Então, o Espírito está muito feliz. Assim, os peixes também estão muito felizes. Estão muito felizes. E estamos, nesse momento, muito felizes de receber outras comunidades, outros povos que virão para participar da festa Aquarupi conosco. E assim, o Espírito está muito feliz. E assim, o Espírito está muito feliz.